Hoje estar aqui na tribuna do Senado Brasileiro, para mim é uma grande honra. Imagine um cidadão que nasceu em uma comunidade indígena, chamada Teso do Gavião, é um município de Normandia, filho de uma empregada doméstica, caminhar, sair de vereador e hoje ser o senador do Brasil pelo Estado de Roraima. É com muito orgulho que eu venha à tribuna do Senado para agradecer, senhor presidente, ao povo do meu Estado, que fizeram de uma aposta virar uma previsão, de um sonho se tornou realidade. 42% senador Lazier do meu povo de Roraima sonharam comigo e ergueram este sonho numa grande vitória no meu Estado. Eu quero agradecer, sem nenhuma dúvida, ao meu grande Deus, que sempre foi o meu chão nas minhas horas difíceis, aos meus familiares que sempre não me faltaram com encorajamento, com apoio, diante das adversidades. E aos meus amigos, que sempre responderam nas minhas horas difíceis. Ao povo de Roraima, que não permitiram que o medo, de uma forma corajosa, impedisse que o nosso sonho se transformasse em realidade. Mas tudo isso, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, tem uma grande explicação. Eu vi aqui senadores do Estado de São Paulo, do Estado de Tocantins, criados junto com o Estado de Roraima, Tocantins, hoje um Estado de prosperidade, gritando as suas necessidades, as suas dores, a falta de esperança no nosso país. Agora, o que dirá eu que venho do Estado de Roraima, talvez o Estado mais pobre da Federação, que há 20 anos é vítima de uma política esgotada, baseada no clientelismo, no favoritismo, no paternalismo e no nepotismo. Foram tantos os ismos que colocaram no meu Estado que levaram o meu Estado para o abismo. Roraima, hoje, é o Estado que tem o maior número de pessoas abaixo do nível de pobreza, mais grave do que isso. 60% dessa população, senhores senadores, estão no campo. E na minha terra tem um ditado que diz quando o campo não planta, a cidade não janta. Deixaram o campo na miséria. Os municípios, a capital, na necessidade para os votos serem fáceis de serem manipulados. Mas o povo de Roraima acordou nunca na história de Roraima um senador do governo tinha perdido as eleições. Nunca na história de Roraima um candidato do governo tinha perdido as eleições. Mas, nessa legislatura, a nossa vitória foi uma vitória de um povo sofrido, de um povo que não acreditava mais, de um povo que não tinha mais a esperança e o sonho nos políticos que conduziu a política pública do nosso Estado por mais de 20 anos. Senador Lazier, que vem do Rio Grande do Sul, de um Estado de prosperidade, junto com o senador Paim, Roraima precisa sair da estagnação. Vive hoje o nosso Estado a pior crise da sua história. É o Estado na crise e o povo no sofrimento. Mas o povo respondeu. Quem o colocou, Roraima, nessa grande situação? Roraima hoje é o Estado que vive do contra-cheque. Federal, estadual e municipal. Foi o grupo do senador Romero Jucar que sofreu a maior derrota no meu Estado. Portanto, eu queria hoje aqui deixar esse registro nesse primeiro momento que vem à tribuna do Senado Brasileiro dizer que Roraima acreditou no nosso mandato, acreditou na nossa pessoa. E nós temos aqui a obrigação de fazer uma ponte entre o governo federal e o governo estadual para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, de nossa gente. Roraima não aguenta mais viver das migalhas, dos favores, das emendas, das obras inacabadas que chegam até aquele Estado que muitas vezes cai no ralo da corrupção. O Estado está reagindo. A população reagiu com muita soberania, com muita esperança e com muito sonho. Nessa Casa, senhores senadores e senhoras senadoras, quero servir ao meu país, quero prestar o meu serviço ouvindo o grito à dor do povo da rua dos necessitados. Não vou medir esforços para levar ao meu Estado tudo o que ele precisa. Roraima não tem uma escola integral. hoje, um grande percentual das nossas crianças sequer tem uma creche para acomodar os seus filhos. Nós temos que buscar um novo tempo. Eu preciso, senhor presidente, senhores senadores, que essa Casa, que tem o papel de representar o Estado, os Estados da Federação Brasileira, nos ajudem a levar para aquela terra brasileira tirar a Roraima de um Estado de consumo para um Estado da produção. É um Estado rico, rico de povo, rico de cultura. É um Estado que tem rico de natureza. nós podemos ser o grande exportador no setor primário, contribuindo para o Brasil, mas hoje o grupo do senador Romero Jucá colocou Roraima de pires na mão. Nosso papel aqui é reverter esse quadro. Posso não fazer tudo o que quero, mas vou fazer tudo o que posso e quero contar com apoio restrito dos meus companheiros, dos meus pares, aqui nessa casa, que Roraima também é Brasil e merece uma luz ao sol. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.